Você acha que a inflação tá alta? É claro! Espera só o Haddad, no eventual governo Lula, implementar uma ideia, que aliás, o Paulo Guedes também já teve, engraçada a semelhança aí do bolsopetismo, de integrar, de ter uma moeda única na América do Sul, que seria o SUR. Pico da cocô! A gente teria um banco central da América do Sul e as nossas moedas seriam unificadas. Olha só que maravilha! Vamos compartilhar a nossa inflação com a inflação da Argentina, com a inflação da Venezuela. Ó, uma bosta! Se você já tá pagando caro, vai pagar a conta ainda da irresponsabilidade fiscal do populismo, da demagogia barata, de outros líderes populistas ao redor da América do Sul. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro, claro que você descer aquele caminhão de dinheiro do Zimbábue. Você vai entender o que eu tô falando se você colocar no Google. Aquele caminhão de dinheiro do Zimbábue, do botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Se você também entra aí no nosso... Dá o joinha pra dar uma força. Entra no nosso Discord pra mandar sugestão de projeto de lei, pra mandar meme, pra mandar vídeo, montagem, edit. Quer que eu poste alguma coisa na minha página, no meu TikTok, no meu Instagram? Manda lá, né, no nosso Discord. Também o Telegram pra receber tudo em primeira mão, fazer parte dos nossos grupos, responder as nossas enquetes, que eu mais gosto de fazer no Telegram enquete, saber a opinião de vocês sobre as coisas. E seguir também ali, onde? No zap zap, no WhatsApp do mandato, se você quiser um salve, um vídeo, um áudio, é só você falar comigo que você vai receber. Muito bem. Então, vamos falar sobre essa ideia que passou meio despercebida. Foi assinada ali pelo Haddad, em nome da pré-campanha do Lula, defendendo que a gente tenha um banco central sul-americano, com uma moeda sur, e que os países contribuam com esse banco central, de acordo com o tamanho da sua economia. Ah, que maravilha! Coincidentemente, o Brasil é o maior país, né, em termos econômicos da América do Sul, e vai dar a maior contribuição, enquanto os outros países vão se aproveitar do resto de credibilidade que a nossa moeda tem, do resto de valor que a nossa moeda tem, pra poder diminuir a inflação dos seus países, enquanto a nossa aumenta, né? Diminuir a inflação da Argentina, com certeza, pra Argentina... Aliás, nem sei se pra Argentina é um bom negócio, porque pegar a inflação da Venezuela também, assim... Uma bosta! Quando você olha pra Argentina, você fica mal, mas quando você olha pra Venezuela, você fala, realmente, assim, é a esquerda no seu instinto superior. É um populismo nível máximo, assim, realmente, de fato, assim, estatização, nacionalização, fechamento de mercado, assim... O que há de mais grotesco e retrógrado em termos de política econômica de esquerda, a gente vê na Venezuela, e compartilhar dessa inflação é justamente o que se desenha. É, o governo Lula não é aquele lá, fontes de servir, vai, pá, ter bebedouro de Heineken no governo Lula, né? Picanha vai começar a cair do céu, meu Deus do céu, vai ter, assim, uma linha de produção de picanha, assim, a picanha vai passar, você vai pegar a picanha e tal, e vai ser uma maravilha, né? Toda essa maravilha, você vai pagar com a inflação de o quê? Para onde iria a nossa... Precisaria fazer um cálculo pra saber pra onde iria a nossa inflação se a gente compartilhasse a mesma moeda com toda a América do Sul. Que já é uma ideia antiga, antiga, né? Das esquerdas brasileiras, de integração da América do Sul, mas não uma integração econômica, né? De livre mercado. Uma coisa que já acontece muito com o Mercosul, não uma integração, talvez, até cultural, de intercâmbio cultural, de intercâmbio científico, não. É uma coisa, assim, é um fetiche que as esquerdas brasileiras e de outros países da América do Sul têm de querer promover o máximo de união da América do Sul, ainda que isso signifique abrir mão da soberania nacional desses países. Ainda que isso signifique abrir mão da própria moeda nacional desses países, né? E veja só, o Haddad ainda diz nesse artigo que é fundamental também um mecanismo de ajustes simétricos entre países superavitários e deficitários. Os recursos vindos desse mecanismo serão utilizados para capitalizar um fundo da Câmara Sul-Americana de Compensação, vocacionado a financiar a redução de assimetrias e o fomento das sinergias entre elas. Isso significa que, se o Brasil cortar gasto público e sobrar dinheiro para a gente pagar a nossa dívida e poder reduzir o nosso imposto, em vez da gente utilizar esse superavit, que é o dinheiro que o governo tem depois de pagar suas despesas do dia a dia e que usa para pagar a sua dívida, de longo, de médio prazo, esse dinheiro, vindo de corte de gasto, vindo de aumento de imposto, vindo de crescimento econômico, esse dinheiro a mais seria utilizado para mandar para outros países, como o PT fez com o BNDES, a fundo perdido para Cuba, para Venezuela, para ditaduras africanas, mandando dinheiro a fundo perdido para fortalecer aliados, ditadores, todos eles ditadores, todos eles desrespeitadores de direitos humanos, de garantias individuais, de direitos fundamentais, porque as esquerdas se colocam muito como as monopolistas da virtude, nós defendemos as minorias, nós defendemos os direitos, a democracia, os direitos humanos, etc e tal, aí o país tem preso político, tem tortura, o país tem lá, sei lá, o sujeito tem 99% dos votos, é eleito ali no país, o país tem partido único, e aí não tem problema, não só vamos apoiar, não só vamos considerar que é um lugar virtuoso que respeita direitos humanos, com preso político, com tortura, com morte de opositor político, mas vamos mandar o nosso dinheiro para eles também, gente, é isso que a gente está falando, e por isso que me assusta, por isso que me assusta ver, todo mundo sabe da minha posição incisiva contra o Bolsonaro, e todos os escândalos de corrupção do Bolsonaro que eu denuncio, e mesmo também o próprio autoritarismo do bolsonarismo, que quer destruir a todo custo, todo mundo que seja de direita e que não seja bolsonarista, é um inimigo, o número um a ser destruído, mais do que as esquerdas, o bolsonarismo, por ser hegemônico, quer destruir quem é de direita e quem não está com o Bolsonaro, o sujeito, assim, os bolsonaristas batem mais no MBL, batem mais no Danilo Gentili, no Nando Moura, batem mais em quem é de direita, mas não é bolsonarista, do que na esquerda, vocês já repararam nisso? Já pararam para pensar nisso? Pois é, mas o Bolsonaro falou muito mais, sei lá, do Moro, que deu essa baita, dessa mancada de tirar a candidatura, pré-candidatura à presidência da república, do que do Lula, eu sei, o cara está muito mais preocupado em ter a hegemonia, em ter o controle do próprio campo, do que em combater, de fato, o que seria o adversário dele, que é o petismo. Então, todo mundo sabe dessa minha posição, de oposição ao Bolsonaro. Agora, me assusta também, ver o Lula em primeiro lugar, com o sujeito publicando, um Haddad da vida, publicando um artigo desses, um Haddad que é o pré-candidato do Lula para o governo do estado de São Paulo, para o governo do estado de São Paulo, um dos principais palanques eleitorais do país. E o artigo que o sujeito publica, é que não só a gente vai dividir a mesma moeda, com outros países da América do Sul, mas que o nosso superávit, ou seja, o dinheiro suado, trabalhado, com um choro, com um sofrimento de brasileiro, se a gente tiver um governante que fizer a lição de casa, e não gastar mais do nosso dinheiro, do que ele arrecadou, que era o básico, o básico, o básico da economia, aliás, quando perguntaram para a Thatcher, como é que você conseguiu governar, tal, com índices econômicos tão bons, como é que você, apesar de enfrentar uma greve forte, do setor de mineração, como é que você conseguiu? Ela falou, olha, eu aprendi economia indo na mercearia em casa, sabendo que eu tinha o dinheiro limitado, que eu precisava comprar, aquela quantidade de coisas para a minha família comer, e é isso, o que se aplica no micro, o que se aplica no básico da sua casa, se aplica no macro também, se aplica no governo, mas muitas vezes as pessoas querem falar, não, o governo é uma entidade etérea, que você pode gastar mais do que você arrecada, porque você imprime a sua própria moeda, é só você imprimir mais moeda, é só você fazer mais dívida, é só você emitir títulos de dívida, etc, e tal, aí o sujeito está dizendo que o nosso dinheiro sofrido, suado, vai para quê? Para reduzir, olha só que discurso bonito, reduzir as assimetrias, as desigualdades entre os países da América do Sul, primeiro, por que os países da América do Sul tem que ser iguais? Por que a economia dos países da América do Sul tem que ser igual? De onde eles tiraram essa premissa? Cada país tem uma cultura diferente, tem uma dinâmica econômica diferente, tem uma vocação para a produção diferente, uma mais para a indústria, outra mais agrícola, outra mais para serviço, outra mais para exportação, sei lá, cada país tem sua característica, seu povo, sua cultura, por que diabos partir da premissa de que eles precisam ser iguais economicamente? Ou mesmo em outros aspectos? E outra coisa, o que o trabalhador mais pobre brasileiro, que é quem mais impaga imposto nesse país, tem a ver com a crise na Venezuela, por que ele vai pagar a conta da crise da Venezuela na Argentina? É esse o sujeito que está em primeiro lugar nas pesquisas, meus amigos. Tem caroço nesse angulo. É esse o sujeito que está prometendo que você vai ir para o mundo de sonho, que você vai comer picanha, tomar cerveja todo dia? É o mesmo cara que quer pagar o seu dinheiro, que você está usando para comprar o pão amanhecido, para financiar os seus aliados políticos ditadores, todos ditadores. É aí. E aí o cara vai lá, escreve um artigo desse, beleza. Ninguém se escandaliza, não tem cancelamento. Isso aqui é a destruição do nosso país. É a destruição do nosso país. E ninguém se escandaliza, não tem cancelamento, não sei o quê. O problema é o Tiago Leifert, o problema é o monarque. O problema não é a gente passar todo o nosso dinheiro para financiar a ditadura, o problema não é a gente passar a nossa inflação para mil por cento. Não, imagina. Isso aí, gente morrendo de fome. Porra, isso aí que tem. Um bilhãozinho aqui, um bilhãozinho ali, num sobrepreço de uma licitação de ônibus, ninguém liga. Ah, tem uma investigaçãozinha ali, acolada, uns dezenas de bilhões de reais que foi desviado da Petrobras. O que importa? A vida que segue e tal. Tá aí. O sujeito defende isso abertamente, ninguém fala nada e tá tudo bem. E o cara tá em primeiro nas pesquisas e ninguém fala de... Mãe, não é possível que as pessoas não falem disso. Que porra é essa? Não é possível que não vá na rua e o sujeito não se escanda, não seja matéria de televisão. Isso aqui, acho que foi um artigo na Folha de São Paulo. Isso aqui, meu amigo, era pra estar no editorial do jornal. Falar, meu Deus, isso aqui, ó, a defesa que o candidato que tá em primeiro lugar nas pesquisas tá fazendo pelos seus interlocutores é uma calamidade pública. Então, meus amigos, não se deixem iludir que vocês estão comprando picanha e vão levar osso, né? Pra não dizer coisa pior. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto